Pois muito bem, estamos agora a 27 minutos das 11 da manhã, hoje é quinta-feira e nós temos aqui connosco um convidado, recorrente já, porque já cá esteve várias vezes, os anos vão passando e ele vai regressando. Temos então connosco o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Angra do Euroísmo, José Gaspar Lima, que está aqui mais uma vez para nos falar sobre as Sanjoaninas. Vamos falar da edição deste próximo ano, 2018, a próxima edição de Sanjoaninas, o título Angra Berço do Liberalismo, data de 22 de junho a 1 de julho de 2018, obviamente, portanto, mais 10 dias de festa. Em primeiro lugar, bem-vindo novamente. Muito obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui convosco para falarmos sobre as Sanjoaninas. De facto, as Sanjoaninas deste ano começam a 22 de junho e terminam a 1 de julho e queremos que elas tenham o mesmo ênfase que têm tido ao longo dos últimos anos, uma vez que são as maiores festas dos Açores e talvez até do país, porque são 10 dias de festa, recheados de várias tradições e cultura do nosso povo. É uma festa que tem levado lá a Angra muitos, muitos milhares de pessoas, esperamos que continue a levar. Vim agora da Califórnia porque estive lá em cima, num festival de filhas harmónicas da Califórnia e ao mesmo tempo aproveitei também para divulgar as Sanjoaninas e falar com alguns grupos, nomeadamente a filha harmónica de Chino, o grupo focado de Mercedes e o grupo Folclor, também daquela zona que vai às Sanjoaninas este ano. Só muita gente a querer ir, esperamos por eles todos lá. Muito bem, o que é que já está basicamente definido para o programa do próximo ano? Bom, como sabes, as Sanjoaninas têm um programa muito diversificado, começa com o desfile de abertura no dia 22, um desfile muito bem elaborado que o tema será Angra versus Liberalismo, queremos dar ênfase à história da nossa terra, da nossa cidade e da nossa ilha. É um tema importantíssimo, vai ser um cortejo muito bom, penso que o tema faz com que o cortejo seja um cortejo com muita dignidade e que traga de facto alguma história da nossa cidade e da nossa ilha, porque teve uma história importante no papel dos Açores e do nosso país. Depois, todos os dias temos os desfiles normais, temos desfiles de folclore, desfiles de filhas harmónicas, desfiles de freguesia, desfiles de desporto, temos muito desporto, temos várias provas na nossa Baía de Angra, temos muita festa, muitas festas, muita música no bailão, muitas touradas, touradas à corda e também este ano temos quatro touradas de praça, duas no primeiro fim de semana e duas, as últimas duas no último fim de semana. Pensamos que é um programa de grande agrada das pessoas e quanto mais melhorarmos o programa melhor, porque as festas já estão a chegar muito longe, é umas festas que já se fala praticamente em todos os cinco cantos do mundo e por isso mesmo cada vez mais temos que melhorar as festas. É verdade e julgo que uma grande parte dos nossos ouvintes devem já ter ouvido essa frase, essas meninas são consideradas por muito as maiores festas dos Açores, não religiosas, portanto as maiores festas profanas dos Açores. Mas mesmo assim ainda temos também uma parte religiosa, temos a croação, que é sempre uma croação muito grande no domingo e temos sempre a procissão, que às vezes as pessoas não sabem, mas sempre no dia 29 temos a procissão de São Pedro, que é feita na freguesia de São Pedro, que fica mesmo dentro do centro da cidade, uma freguesia cidadina e também organizamos e colaboramos com a igreja de São Pedro, que fica abaixo do Alto das Covas, com a procissão de São Pedro. Também tem uma parte religiosa, não muito religiosa. A maioria do tempo são as festas profanas, com muita música, muitos desfilhos, muitas tradições, muita cultura, muitas feiras populares. O José Gaspar, como vice-presidente da Câmara de Angra de Euroísmo, é, acho eu, uma das pessoas mais indicadas para me responder ao seguinte, portanto, como já disse, as sãs veninas já chegaram a todos os cantos do mundo, há pessoas que vão de todas as partes para a terceira, como é que está a cidade de Angra, ou como é que está a ilha no geral, preparada para receber todas essas pessoas, no que diz respeito? Muitas pessoas vão para casa de familiares, mas isto são aqueles que têm família lá. Há aqueles que nunca lá foram e vão para ver as festas. Como sabes, o turismo tem estado a crescer, há uns dois anos para cá, tem estado a crescer muito, e graças a Deus estamos preparados, nomeadamente com a hotelaria. Já temos um número de hotéis significativos, temos, por exemplo, o Hotel Marina, que já está todo aberto, era um hotel de oito andares, só tinha três, agora já funciona na sua totalidade. Há um investimento enorme no alojamento local, que está a crescer e que tem estado a abrir, em média, por ano, quatro, cinco, seis edifícios para alojamento local, tem estado a crescer, o alojamento tem crescido muito. Penso que neste momento, em alojamento local, a nível Açores, temos mais de sete mil camas, é uma coisa importantíssima, não é? Estão a recuperar o Hotel Cruzeiro, a antiga residencial, que provavelmente em 2018 ficará pronta, vai abrir também o Hotel da Serretinha, na foteira lá em baixo, já está a ser recuperado e vai ficar pronto. Então as pessoas estão a investir muito, de facto, nos hostels, abriu agora um hostel na Rua do Gal, que era o antigo Globo, abriu já também dois em São Pedro, também de hostels, com alguns quartos. E penso que a nível de hotelaria estamos preparados, de facto, e temos de estar sempre a preparar ao longo dos tempos para que se possa receber quanto mais gente melhor. Não vejo problema, de facto, em falta de quartos. Mas é claro, as pessoas têm sempre que marcar com antecedência, porque a terra também não é muito grande, não é? Exatamente. E aquilo, como sabes, aquilo se tem estado a fazer hotelaria para a medida que nós, para o tamanho da terra, não é? Para aquilo que nós podemos receber. E já que falou em marcar com antecedência, não só o alojamento, mas também as passagens, porque há muitas pessoas que se queixam do valor das passagens aéreas, mas conseguem-se, bons preços, se marcar com bastante, se reservar ou se comprar as passagens com bastante antecedência. Se se começa a comprar muito em cima das festas, é claro, sabes que as agências estão sempre a pôr a unha e começa a ser tudo mais caro. Se começar a marcar com antecedência bastante, é capaz de se encontrar passagens entre 600 e 700 dólares, não é? Sim. E volta. Sim, sim. Mas, como no próximo ano, vamos ter também a Delta Airlines a voar para a Ponta Delgada de Nova Iorque, é mais uma oportunidade das pessoas chegarem também à Ilha Terceira, através da Iorque, passando por Ponta Delgada. A SATA faz todas as semanas um voo direto para a Terceira, que é o que sai à quarta e depois sai de lá à quinta-feira. É um voo importante, tem levado muito turista norte-americano. Agora no inverno, depois do verão, é alterado, não é? Há mais viagens depois. Há mais viagens, depois do verão começa a haver mais viagens, a partir de uma certa data. Quando digo mais viagens, bosta na Terceira. Bosta na Terceira, exato. Há mais. Agora, durante o inverno, há sempre uma viagem diária, semanal, para a Terceira. De verão, há muito mais, acho, não sei se há mais, se há duas semanas. Também não sei precisar, mas há mais. Mas penso que há. Há mais. Portanto, está o convite feito para as pessoas, então... De qualquer maneira, também podem, através da internet, irem seguindo todas as informações? Claro. Os próprios sites, no próprio Facebook das Sãs Joaninas? Exatamente. Através do Facebook das Sãs Joaninas, www.sãsjoaninas.pt. Está sempre a ser atualizado com as novidades que vamos trazendo. A bem de janeiro, provavelmente, já teremos o programa provisório, praticamente, está feito. Vamos começar a anunciar os espetáculos que irão ao bailão, os artistas que irão lá. E vamos, ao longo dos tempos, tendo as novidades e o que nos vamos levar às Sãs Joaninas. Porque é muito importante as pessoas irem se informando. Exato, porque nessa questão dos concertos há alguns contactos que já estão a ser feitos, obviamente, mas não há acordos fechados, não é? Ainda é muito para incêndio. Exato, exato. Portanto, a partir de janeiro essa informação já começa a sair, não é? Muito bem, José Gaspar. Mais uma vez, muito obrigado. José Gaspar já cá esteve. Já o ano passado estivemos aqui a conversar. Já há dois anos também estivemos aqui a conversar. Os anos vão passando e parece que foi ontem. Fica, então, aqui esta informação transmitida a todos aqueles que nos estão a ouvir. Sãs Joaninas 2018, de 22 de junho a 1 de julho, na Ilha Terceira. Portanto, um espaço para as pessoas divertirem, passearem. Como acho que toda a gente sabe, o programa é composto por atividades que começam logo de manhã. Muitas pessoas têm a noção, às vezes, de que determinadas festas começam à tarde ou à noite. Nas Sãs Joaninas aquilo começa logo de manhã. Sim, sim. Há que fazer e comer. Começa muito cedo, exato. Há muito para ver, há muito para correr, há muito para andar. E como tu sabes, começam logo de manhã e terminam sempre às tantas da manhã. Começa de manhã e acaba de manhã. Há dias para as que são 24 horas, como as marchas de Sãs João, que são duas noites praticamente seguidas de marchas de Sãs João, porque ao longo dos últimos anos tem-se inscrito muita marcha. Ainda o ano passado foram 41. Esse ano, aliás, 2017, foram 41. Espero que em 2018 se mantenham as mesmas, porque é muito bonito ver e realizar duas noites de Sãs João. As pessoas adoram, vivem aqueles momentos de alegria, de divertimento. E para nós é muito importante termos duas noites de Sãs João, uma vez que as festas são dedicadas a Sãs João. Exatamente. E marchas que vão de outros sítios, não é? Temos Sãs Miguel, Pico, Sãs Jorge, Flores. Tem vindo marchas. Veio o ano passado uma marcha da Madeira, do Fonchal, que é a nossa cidade irmã. Pensemos que esse ano de 2017 vem uma marcha do Fonchal, já estão em contato a dizer que tem de 2018 também que querem vir e tem sido assim, tem as Sãs João, tem chamado gente de todos os lados e isso é importante. O Sérgio Espar faz uma ideia de quantas pessoas estão envolvidas na preparação das Sãs João e mesmo na participação, isto já a falar nos desfiles, nos... Se a gente pensar num desfile, por exemplo, do Filhar Mónicas, a gente põe uma média de 1.500 pessoas a desfilar. Atrás dessas 1.500 pessoas que vêm para a cidade, vêm outros milhares, não é? A nível das marchas, as marchas a gente não põe menos de 2.000 a 3.000 pessoas dentro da cidade, quanto mais marchas vêm, a desfilar e a organizar e isso é importante. As Sãs Joaninas têm uma equipa muito grande que trabalha desde os voluntários, temos sempre cerca de 120 a 150 voluntários a trabalhar connosco. Temos uma equipa organizativa desde os cortejos etnográficos, espetáculos, taromaquia, temos uma equipa de trabalho dentro da organização de cerca de 50 a 60 pessoas, fora os voluntários. É uma equipa muito grande, uma equipa que durante aqueles meses antes e durante as Sãs Joaninas trabalham muito para que, de facto, a gente dê a dignidade que as Sãs Joaninas têm e dê a qualidade das festas que as pessoas merecem, porque a Sãs Joaninas é uma festa de povo, o povo é que a faz e nós temos, de facto, de fazer uma festa de qualidade para as pessoas que nos visitem, para aqueles que lá vivem e para todo o povo em geral. Muito bem, José Gaspar Lima, mais uma vez obrigado. Foi um prazer estar aqui convosco, convide-os todos a estarem presentes na próxima edição da Sãs Joaninas em 2018 e muito obrigado por me ter recebido e um bom dia a todos os ouvintes da rádio da NGFD. Muito obrigado, José Gaspar Lima, o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Angra do Uruísmo. Sãs Joaninas 2018 vão acontecer, obviamente, na Ilha Terceira, cidade de Angra, de 22 de junho a 1 de julho.